Vem ver comigo um vídeo que tá circulando na internet, muito legal, sabia? Muito legal mesmo. É uma dançarina pra lá de especial. Agora, você tá sem lenço? Isso aí não é lenço, né? Você tá sem lenço, mas era bom você falar. Você quer ver? Vai lá. Vem ver comigo um vídeo que tá circulando na internet, muito legal, sabia? Vem ver comigo um vídeo que tá circulando na internet, muito legal, sabia?